Você sabe como é que você estraga uma transa dos outros? Em questão de segundo, mas é muito rápido Você simula uma viagem, faz de conta que você vai viajar Mas você volta na madrugada, bem quietinho, pé por pé Aí você chega na sua casa, dá um chuto bem forte na porta mesmo assim E dá um grito bem alto Tô chegando, caralho!